Como é que você administra algumas pendências que existem com o elenco? Ou premiação, ou pagamento atrasado, enfim, se sabe que são raros os clubes brasileiros que têm fartura financeira. E até os grandões, principalmente os grandões, vão equilibrando os pratos aí para tentar pagar a conta. Então, como é que se administra isso? Porque, embora esteja numa situação boa, tecnicamente, no campeonato, mas quando o vestiário tranca a porta lá, o cara não recebeu o mês passado, falta premiação. Como é que você conversa, se é que conversa, sobre isso? Vanderlei, eu ainda estou num processo de aprendizado de muitas coisas, né? Ainda não tive... Dificilmente eu vou entrar nesse assunto dentro de um clube, sim. O que eu vejo dentro do Corinthians? O Corinthians está com dificuldade, até onde eu sei, salário está tudo certo. O que está faltando é luvas aí, que a gente acompanha algumas premiações, mas dificilmente eu vou falar sobre isso. O bom no Corinthians, que eles sempre estão chamando e explicando. Eu já joguei em algumas equipes que estão atrasadas e ninguém vem te falar nada e finge que está tudo certo. Não, o Corinthians, desde 2015, que para mim foi a pior crise com aquele time campeão brasileiro, os jogadores chegaram a ficar há oito meses sem receber direito de imagem, oito meses, e no final do ano acertou tudo. Ali foi o pior momento. Hoje eu sei que é menos, né, essa dívida, mas eu sei que a diretoria do Corinthians está sempre chamando e explicando por que não está acontecendo. Naquela história que a gente respeita, quer dizer, devo ou não nego, pago quando a coisa estiver lá. Mas só repetindo, dificilmente eu vou entrar nesses assuntos assim, porque eu acho que não tem que ser meu. A não ser que ali na frente algo me mostre diferente e eu comece a participar. Então, o time está na liderança e está caminhando bem, faz com que aqueles que têm alguma coisa para receber também considerem isso. Tipo assim, ó, tudo bem, eu sei que eu vou receber, não estou trabalhando no Logueirópolis Futebol Clube, vou receber. Mas o fato de estar em primeiro lugar é uma motivação e continuar em primeiro lugar, em busca do título. Isso ajuda você que conhece o futebol do interior, conhece futebol de clube pequeno e de clube grande. Queria ouvi-lo. Não, na verdade, os jogadores se fecham nesse momento e essa parte financeira fica fora treino, fica fora jogo. Porque, pô, as coisas já não estão acontecendo bem financeiramente. Aí os resultados, se não vier, é porque a torcida não quer saber se você está recebendo ou não. A cobrança é maior, o ambiente se torna péssimo e fica ruim para todo mundo. Então é isso, sabe que um dia vai receber. Então os caras vão para a campo e trabalham bastante e jogam bastante. Repetindo, o que essa equipe fez em 2015, também é claro que tinha a gestão do Tite, que também não fala de dinheiro. Tite também não fala, aprende muito com ele isso. Mas é ir para a campo, trabalhar e deixar as coisas muito bem organizadas e definidas para os atletas.